A Polícia Federal indiciou 15 pessoas por estelionato e uso de documento falso durante uma apuração contra fraude no benefício Seguro Defeso em Minas Gerais. Segundo a PF, o prejuízo para a União foi de aproximadamente 300 mil reais. Os suspeitos foram indiciados pelos crimes de estelionato e uso de documento falso. O Seguro Defeso é um benefício do Governo Federal concedido para pescadores artesanais durante o período de defesa de determinadas espécies. A Operação Tarrafa, como foi nomeada, aconteceu em abril de 2021 e o inquérito foi concluído nesta quarta-feira. Agora, o inquérito será encaminhado ao Ministério Público Federal e eles poderão cumprir até 11 anos de reclusão se condenados. A Polícia Federal afirmou que 23 pessoas foram investigadas. Dentre elas estão os dirigentes de uma colônia de pescadores em cristais. 60% dos beneficiários que conseguiram a condição de pescador artesanal e receberam o Seguro Defeso não exerciam a função. Além da apreensão de documentos na colônia investigada em cristais, foram cumpridos mandatos de busca e apreensão em Campo Belo, Aguanil e em São Paulo. Música Música Música